Música Sem exceção, todas que sofrem um tipo de violência, elas não conseguem se enxergar. O primeiro ato de violência me doeu demais, né? Pra mim foi muito tenso, sofri muito. Tudo era motivo pra estresse, pra quebrar as coisas, pra gritar comigo. Não se pode admitir que no século XXI a gente está com viva com isso, com mulheres que sofrem violência. E todos nós temos que nos indignar. Música Foram nove anos de relacionamento. Começou muito bem, né? Com aquele romantismo. No início foi boa, né? Assim, eu gostava muito dele, né? E depois foi começando aquelas brigas. A violência mesmo, física, aconteceu com três meses da gente junto. Eu comecei a perceber que ele realmente estava me dando uma ordem, que ele queria que eu obedecesse. Mas às vezes eu deixava de fazer algo, e aí via alguns puliscões, puxões de cabelo. Eu entendi aquela violência, mas na realidade eu tentava levar na brincadeira. Tentar levar como brincadeira, levar como piada. A violência contra a mulher, em âmbito geral, assim, ela é qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, psicológico, sexual à mulher. E pode ser praticada tanto no âmbito público como no privado. Você tem a violência doméstica, que ocorre na unidade doméstica, e tem a violência que é fora do lar. Você tem violência que ocorre no trabalho, nas vias públicas, na rua, nos espaços públicos. A violência contra a mulher é uma violência que ela permeia todas as camadas sociais, todas as idades, todos os níveis culturais. Nós trabalhamos, por exemplo, aqui em uma delegacia no centro da cidade, num lugar privilegiado dentro do Distrito Federal, e a gente observa que nós temos mulheres de todas as classes, dos mais diversos padrões sociais, culturais aqui. Num determinado momento, eu saía do trabalho, que eu sempre trabalhei, aí ele ia atrás buscar aquele sentimento de posse. No início eu achava que era um ciúmes normal, né? Mas aí com o tempo eu já vi que eu era comparada a outras mulheres, ele colocava muito assim de que, não, não usa esse biquíni, sua perna é mole. Outros tipos de violência que a gente não pensa, tampouco, mas que são muito importantes, são a cárcere privada, mulheres que são privadas da sua liberdade dentro da própria casa, e o tráfico de pessoas. Ele nunca gostou que eu trabalhasse fora, né? Ele queria que eu ficasse ali, né? Cuidando da casa, cuidando dos filhos. Era ali, aquele mundo meu sempre foi. Ali dentro da casa. A gente fica sufocada, né? Porque, poxa vida, tudo que você... você não pode fazer nada. A violência contra a mulher, aquela amparada pela lei Maria da Penha, ela tem que ocorrer dentro de três contextos. Ou é dentro de um ambiente doméstico, ou familiar ou afetivo. A parte vítima, ela é sempre mulher, a que a lei se refere, que ela denomina de ofendida. A parte autora, ela pode ser tanto do sexo feminino, quanto do sexo masculino. A lei Maria da Penha, ela é muito clara, é violência contra a mulher. Então, nós temos o companheiro, o namorado, mas pode ser também do filho, que muitas vezes agride a mãe, do neto, que agride também, do irmão, do vizinho. Ou seja, é a violência contra a mulher. A lei Maria da Penha é a principal legislação brasileira para enfrentar a violência contra a mulher. A norma aumentou o rigor das punições às agressões, principalmente no ambiente doméstico ou familiar. Além dela, a lei do feminicídio colocou a morte de mulheres entre os crimes hediondos. No Brasil e no mundo, é uma questão cultural, mas vale além disso. Tem que ver com as relações de poder entre homens e mulheres. E uma sociedade que faz muitos anos que pensa que ser homem é ser superior e ter dominação sobre as mulheres. Desde cedo, nós mulheres somos educadas no sentido de que nós temos que ser pacientes, tolerantes, que a harmonia do casal, da família, nós temos uma responsabilidade maior sobre isso. Então, via de regra, essa mulher chega constrangida, porque é como se ela tivesse... Ela, na verdade, é que está transgredindo uma norma e não aquele agressor. E uma das primeiras coisas que a gente tem que ter para ter igualdade é viver vida sem violência. E isso, na vida das mulheres, é um tema, porque uma de cada três mulheres sofre na sua vida algum tipo de violência. Então, estamos falando de muitas mulheres. Em 2016, no julgamento de um caso que veio do Mato Grosso, os ministros da sexta turma do STJ reformaram a decisão do tribunal daquele estado. De acordo com o processo, um jovem de 18 anos só não conseguiu, de fato, manter relações sexuais com uma adolescente de 15, porque alguém se aproximou no momento. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso absolveu o rapaz, por entender que a conduta dele não configurou estupro, mas um simples beijo roubado. No STJ, o relator do recurso, ministro Rogério Schietti, criticou a decisão. Para ele, o sofrimento da vítima não foi considerado. O ministro ressaltou que a Justiça Estadual usou argumentos que reproduzem a cultura do estupro, ou seja, a aceitação natural da violência sexual contra as mulheres. Para o relator, esse tipo de pensamento ruboriza o judiciário e não deve ser tolerado. Com isso, a sentença foi restabelecida e o réu deverá cumprir oito anos de prisão. É importante que o judiciário não venha a pequenar esse tipo de conduta, porque esse era um tipo de conduta que iniciava-se por um beijo, mas ele se prolongava por uma agressão, inclusive com empurrões, etc., que poderia culminar efetivamente em um ato de mais gravidade. A pesquisa do IPEA, divulgada em 2014, apontou que 67% dos casos de violência entre as mulheres são cometidos por parentes próximos ou conhecidos das famílias. 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes, e apenas 10% dos crimes são notificados. A maioria dos agressores não é punida. Dados do mapa da violência mostram que entre 1980 e 2013, 106 mil mulheres foram vítimas de homicídio. Na comparação dos números antes e depois da Lei Maria da Penha, percebemos que antes da lei, o crescimento foi de 7,6% ao ano. Depois da norma, o índice caiu para 2,6% ao ano. Esses números são números que nos assustam, ou seja, perguntam às vezes assim, mas o número que vem aumentando significa que está aumentando a violência ou é conscientização? Eu diria o seguinte, fato que é conscientização, mas fato também de que os números são altos. Então nós temos ainda mulheres que são violentadas, mulheres que sofrem a cada dia. Então é fato. O machismo patriarcado tem limitado o potencial das mulheres. Tem um estúdio de McKinsey muito importante que fala que se as mulheres tiveram as mesmas oportunidades que os homens no mercado de trabalho, o mundo criaria 23 bilhões mais de dólares por ano. As mulheres, elas são maioria em contingente, mas elas são minoria em poder. Então, no Brasil, as mulheres que exercem cargos de direção estão na pirâmide. Então a base do judiciário brasileiro, 42% dessa base, é constituída por mulheres que tiveram acesso à magistratura através de concurso público. Mas na medida em que a questão passa para o acesso aos tribunais de segundo grau e aos tribunais superiores, há um afunilamento natural. É muito difícil a mulher ter esse acesso e evidentemente ele ocorre, mas ele ocorre em uma proporção muito pequena. Nós temos aqui no âmbito do judiciário muito a comemorar. Nós temos hoje no STJ uma presidente, a ministra Laurita Vaz, a primeira mulher a presidir esse tribunal da cidadania. E o faz com muita galhardia, com muita responsabilidade e com muito tirocínio. Mas vejam só, basta mencionar que estamos hoje aqui no STJ num tribunal de 33 ministros. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal, o informativo de jurisprudência e o jurisprudência em teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em jurisprudência e, em seguida, em informativo de jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o jurisprudência em teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdons e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eu me arrependo, assim, porque eu fiquei muito quieta, né? Eu tinha medo, assim, de tudo, de todos. O que as pessoas vão falarem? O que vão pensar de mim? E quando você questionava ele sobre o comportamento dele de mexer com outras pessoas? Ele dizia que era mentira, nunca sumiu. Na minha frente, eu vendo e ele dizendo que era mentira. Que eu era louca, que eu era doente. Muita gente fala, nossa, a pessoa só passou por isso porque ela quis. Ela se permitiu. E não é verdade. Isso é um ciclo. Porque quando você está apagando e fala assim, eu vou sair dessa. Aí, geralmente, no meu caso, por exemplo, eu vi que se repete, eles fazem uma lua de mel. Aí você volta a ser linda, aí ele volta a te fazer sorrir. Então, durava um mês, aí ocorria algum outro tipo de violência, ou emocional, ou psicológico, ou até mesmo física. Essa esperança de que ele mude, ainda está vinculada a essa questão de que eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que fazer algo. Eu não fiz tudo ainda para que ele mude. E, de certa forma, tem a culpa. Em muitos casos, elas acham que a culpa é delas. Em que, em algum momento, elas fizeram alguma coisa que instigou a pessoa a cometer a violência. Que ela se arrumou muito, por exemplo, e chamou a atenção de alguém, e o companheiro não gostou. Ou que ela se portou, de alguma maneira, equivocada em algum local público, que fez com que o companheiro tomasse alguma medida extrema. O que eu mais sofri mesmo foi a psicológica. A questão, assim, ah, você pensa que você é linda, você pensa que você é bonita, ninguém vai te querer. Aquelas coisas típicas, que no dia a dia, sendo repetidas, a gente vai murchando. Ele dizia, você está velha, olha o braço da jovem, não sei o quê. É assim, eu adoeci porque eu não conseguia me controlar a raiva, o ressentimento, o ódio. Diferentemente da violência física, a psicológica, ela não deixa marcas visíveis. Ela deixa, vamos dizer assim, nós podemos perceber essa violência por meio do adoecimento, que a violência psicológica provoca. É muito comum da violência doméstica, essa violência contra a mulher, a ausência de provas, né, que é uma violência que acontece em espaço privado. Isso não pode ser um óbvio, se é o registro da ocorrência, ao requerimento de medidas protetivas, à instauração de inquérito. Então, o procedimento tem que ser o mesmo. Havendo ou não provas daquilo ali, provas palpáveis, provas materiais, mas o procedimento a ser adotado com aquela mulher é o mesmo. Ou seja, é um tipo de delito onde a palavra da vítima, ela tem uma especial relevância. Trabalhava com ONG, né, e a gente foi para uma festa onde a ONG tinha uma barraca. E aí eu trabalhei a noite inteira nessa festa da ONG, ele ficou curtindo a festa. E aí, no final da noite, eu fui ao mercado comprar mercadoria para fazer novamente as coisas para a festa do outro dia. Ele foi até o mercado me encontrar e a gente se desencontrou. Quando eu estive em casa, eu percebi que ele estava nervoso e comecei a me questionar onde eu estava. Eu falei, estava no mercado, teu cabelo não está igual você saiu de casa, teu cheiro está diferente, onde você estava. E aí, ali teve um ato de agressão, de enforcamento, de tapa. Eu tentei separar uma vez, voltei, não deu certo de novo. E eu falei, não dá. Não tem como continuar. Eu queria sair de casa, né. Então eu cheguei a denunciar porque eu queria pegar minhas coisas dentro da casa, minhas roupas, minhas coisas assim. Eu não podia ir sozinha. Você registrar uma ocorrência, você está fazendo um pedido de ajuda, pedido de auxílio ao Estado. Então a lei vem e ela estabelece uma rede de enfrentamento a essa violência. Nessa rede são olhados diversos aspectos, não só o criminal. Nós temos hoje o 180, que é um canal de informação e também de denúncia. Temos também, para a área rural, os ônibus. São ônibus que chegam naquelas localidades mais longínquas e ali essa mulher pode ter o atendimento através do Ministério Público, também do Tribunal de Justiça, e fazer a sua denúncia. Temos também a Casa da Mulher Brasileira, que já está hoje em três estados do Brasil. A gente oferece vários tipos de serviço no mesmo local. Esse é o diferencial da casa, né. Aqui nós temos o Ministério Público instalado, temos o TJDFT instalado. Temos a DEAN, um posto avançado da delegacia da DEAN. E temos também a Defensoria Pública, que também faz esse atendimento jurídico às mulheres que nos procuram. Em 11 anos de funcionamento, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue 180, fez cerca de 5 milhões de atendimentos. Só no primeiro semestre de 2016 foram contabilizados quase 560 mil. O serviço, além de preservar o anonimato, é de graça. A Central também faz papel de disque-denúncia, tira dúvidas, orienta, registra reclamações e encaminha mulheres para outros serviços, caso seja necessário. Quando nós temos os casos que têm uma publicidade maior, como nós tivemos no caso do Rio de Janeiro, da moça que teve a violência sexual coletiva, no caso da Luisa Brunet, nós temos um aumento muito grande de denúncias nos 180. Ou seja, as mulheres saem desse silêncio. Mulheres que têm anos de uma relação violenta, ela antes não tinha acesso à informação. Ela não sabia que podia acessar os seus direitos. Eu tenho observado que as mulheres chegam aqui mais esclarecidas, elas têm mais ou menos ideia de como vai ser esse procedimento, com algumas dúvidas. E os homens que vêm, eles também vêm com certo temor. Antes era uma coisa que meio, vamos pagar para ver, será que isso vai dar alguma coisa, isso aí não vai dar nada. Hoje não, hoje eles têm muito medo. O Superior Tribunal de Justiça tem atuado no sentido de garantir às mulheres a proteção jurídica e legal prevista em legislações como a Lei Maria da Penha. Os julgamentos da Corte trazem definições sobre os tipos de medidas adotadas em casos de violência dessa natureza, a forma de processamento das ações judiciais e as situações amparadas pela legislação especial. Uma série de julgamentos do Tribunal apontou que os crimes de lesão corporal no âmbito das relações domésticas, mesmo que leves ou praticados de forma culposa, serão sempre processados por meio de ação penal pública incondicionada, ou seja, independem da manifestação da pessoa ofendida. Todas as medidas que essa lei trouxe consigo, ela acaba por dar mais proteção à mulher, sem dúvida. E penso eu também que ela se vê mais encorajada a buscar a proteção, a proteção policial, a proteção do judiciário, quando ela sofre esse tipo de violência. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo! Aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por Pesquisa Livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Eu tinha muita vergonha, né? Porque eu sempre fui muito independente, sempre fui muito dono do meu nariz, eu sempre peitei o mundo de uma forma muito forte. E naquela situação eu não conseguia dar esses limites. Briga, discussão, isso cansa a cabeça da gente. A gente vai guardando dentro, chega a um ponto que não dá. Muitas vezes a mulher se submete a esses grilhões da violência doméstica no seio familiar, porque ela não tem a segurança de, em caso de separação, ela possa se manter e a seus filhos. Daí é importante que essa isonomia efetiva de gênero, também no aspecto profissional, ela se efetive no Brasil. E isso só será possível quando o Estado também chamar a si a responsabilidade, fomentando políticas, políticas públicas. Eu fui na casa da mulher brasileira e ali eu tive muito apoio. Cheguei ali, né? Eu não tinha noção de nada, né? Eu não sabia o que era o mundo aqui fora. Eu planejei tudo na minha cabeça, que eu ia fazer tudo o que ele tinha pedido, que eu faria tudo o que ele queria, mas já na minha cabeça que eu não ia ficar mais ali. Deitei e dormi no outro dia, quando ele levantou para ir trabalhar, eu arrumei as minhas coisas e fui embora. Mas daquele dia em diante eu nunca mais voltei. Uma decisão muito difícil para essa mulher. Então, assim, como o ciclo, geralmente, eles são longos, né? São vários anos de violência, que muitas vezes não é só a violência física, mas outros tipos de violência que ela não entende como sendo. Então, o que acontece? Essa tensão, ela tende a aumentar. E muitas vezes ela sai de uma violência leve para uma violência mais grave. Começou a questão de não ter mais intimidade. Sincera, era sempre uma coisa que eu estava sendo usada. E aí começou a discussão, eu com as minhas reclamações e ele com as exigências, com as neuras dele. E aí ele foi agressivo. Quando isso aconteceu uma vez comigo, já foi o limite. Eu fui para a delegacia, me mostrou todos os meus direitos e de lá eles me encaminharam da própria DEAM para o CEAM. E aí eu ouvi muito, sim, a questão. Agora não tem volta, sabe? Se você tomou essa atitude, vai até o fim. O principal procedimento numa delegacia especializada é nós buscarmos não revitimizar essa mulher, né? E do ponto de vista técnico policial, nós buscarmos colher o maior número de provas ali naquele momento. Nós exaurirmos o procedimento com aquela mulher para que ela não precise retornar. As punições são as mesmas que estão no nosso Código Penal e na legislação extraordinária. Então, vai depender do crime que nós conseguimos enquadrar naquela situação. É uma injúria, é uma ameaça. Então, nós temos que nos socorrer sempre da Lei Maria da Penha, combinando com um artigo da nossa legislação penal. A mulher tem que sair do silêncio. Ela tem que entender que ela é sujeito de direitos. Nós temos uma lei e nós temos o Estado para apoiá-la para que ela venha a ter todo esse atendimento. Quando nós denunciamos e nós temos mecanismo de atuação e isso começa a funcionar, nós estabelecemos uma cultura diferente, uma cultura de paz. Saber que eu estou chegando, não tem ninguém para me cobrar nada, nem brigar comigo, nem ficar me vigiando, nem ficar olhando o que tem no meu celular, nem o que você está pensando. Quem é aquela pessoa ali que passou ali e te cumprimentou? A autoestima da gente volta. Eu não tinha autoestima. Eu não tenho recursos financeiros. Lá onde eu estava, eu tinha outras possibilidades, tinha uma outra vivência. Mas a paz de espírito, de você poder dormir sem medo, de você poder encontrar alguém na rua e parar e conversar, de você atender um telefonema sem ter alguém te pressionando, querendo saber quem é. Eu poder deitar com a minha filha de uma forma tranquila e deitar sem nenhum tipo de grito, sem nenhum tipo de violência. Não tem dinheiro, não tem estabilidade financeira que pague isso. É muito triste você ser obrigada a ficar com uma pessoa que te maltrata. Como se eu tivesse tirado um saco de lixo das minhas costas. Peso total. Tirei, sabe você tira e fica leve? Totalmente. Melhorei a minha saúde. Hoje eu posso dizer que estou boa. Minha autoestima está voltando. E reconheço que eu sou uma pessoa forte, que não mereço um relacionamento desse, que é doente. Se ela não denunciar, ela não vai sair. Ela não vai sair e ninguém vai entender. Precisa de pessoas especializadas para poderem ajudar. Porque dentro de casa mesmo, se você fala, eles vão pensar, não, ela que está deixando, ele não vale nada, ela não está sendo forte e não é por aí. É bem mais difícil. A mulher que procura a justiça, ela não está só se ajudando. Ela também está ajudando as outras mulheres que ainda não procuraram a justiça e que estão passando pela situação de violência. Ela está ajudando também a sociedade a combater a violência contra a mulher. Por isso é tão importante que os casos sejam investigados, processados e julgados como isso. O Conselho Nacional de Justiça divulgou o relatório Justiça em Números 2016. Ele mostra que mais de 200 mil novos processos relacionados à violência doméstica contra a mulher ingressaram nas varas de primeiro grau em todo o país, apenas em 2015. Uma parcela dos casos chega ao STJ por meio de classes processuais, como os recursos especiais e os recursos em habeas corpus. Atualmente, são mais de 90 processos sobre o assunto em tramitação no tribunal. Ela sofreu uma violência, um crime foi cometido contra ela. É importantíssimo procurar a justiça, porque é dessa forma, é um dos amparatos que ajudam o trabalho a ser feito como um todo. Se a gente não tem o apoio da justiça, como é que a gente vai garantir a segurança dessa mulher? Para acabar com a violência contra as mulheres, temos que prevení-la. Para fazer isso, temos que trabalhar com homens e mulheres, com meninas e meninos, desde jovens, para eles entenderem o conceito da igualdade, da corresponsabilidade. Que não tem coisas de mulheres e de homens, tem coisas de pessoas e tem uma divisão de tarefas que pode mudar de acordo com os acordos que se fazem nos próprios companheiros, casais. E para isso, é muito importante o tema da educação. Eu ainda tenho muito chão. Eu vou caminhar mais ainda, porque eu tenho muita coisa para ir atrás, correr, lutar e vencer que eu vou. Eu compreendi que ser livre é tão fácil, é tão bom, é saudável. Já me superei, agora não tem quem derrube, entendeu? E nesse momento, eu tenho certeza que quando elas se amarem novamente, aí elas vão poder, aí sim, pensar em outro alguém, né? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto